Música Indígenas fazem manifesto e pedem a saída da coordenação do Distrito Sanitário Especial do Alto Purus. Índios de várias etnias participam do movimento aqui na capital. A principal reclamação é a falta de assistência na área da saúde. Índios de dezenas etnias da região do Alto Purus se reuniram hoje na Casa de Apoio à Saúde Indígena, a CASAI, para reclamar das condições em que são tratados. Segundo eles, falta assistência nas aldeias e aos indígenas que vêm até a capital para realizar tratamento de saúde. Com faixas e cartazes, eles pediam mudanças na gestão do DICEI do Alto Purus, que é o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena. Este cacique, a Purinã, do município de Santa Rosa, afirma que em sua aldeia falta estrutura, inclusive em relação à água inadequada para o consumo. O saneamento básico, né, que está completamente péssimo, né, então eles falam que eles que estão indo lá para eles resolverem essa questão, mas que nada feito, eles só ficam enrolando as populações indígenas, né. Então a gente está querendo mudança, né, não assim em relação a alguns setores, né, mas completamente toda essa grande organização, né. Este outro índio informou que ontem eles perderam uma importante liderança indígena, que chegou a ser internado no Hospital das Clínicas em Rio Branco, mas acabou morrendo. Os indígenas atribuem a ocorrência de casos como esses à ausência de assistência por conta do DICEI. A gente já vem perdendo vários indígenas, vários parentes, ontem a gente perdeu grande liderança, que é a Manduquima, Madirá, da aldeia Sobral, de Santa Rosa, é o primeiro cacique que conquistou, demarcar as terras indígenas, através deles que a gente está passando na Casa do Índio, reivindicando a saúde, e hoje a gente tem situação de vários pacientes, funicuin. Por outro lado, a coordenadora do DICEI Alto Purus, Gisa Lopes César, rebateu as acusações do grupo e declarou que foram realizados investimentos para atender os mais de 10.400 índios dos sete municípios da região, com atenção primária dentro das comunidades e também apoio em Rio Branco. A coordenadora alegou que a reclamação parte de uma minoria, que não acompanha a rotina nas aldeias. Graças ao programa Mais Médico, todas as nossas equipes hoje têm médicos, são médicos que vieram de outro país, médicos também brasileiros, que atuam na atenção primária, que é o nosso papel. Em relação ao medicamento, nós temos uma lista de 186 itens que nós somos obrigados a comprar, e desses 186 não nos falta nada. Sobre um líder indígena que faleceu no Hospital das Clínicas, a coordenadora disse que ele foi transferido de Santa Rosa para a capital através do SAMU, e chegou a ficar sete dias internado recebendo o tratamento. Neste período, recebia visitas dos técnicos do DICEI. Ele faleceu de uma encefalopatia, uma doença grave, e era um senhor já de idade, e não houve negligência da nossa equipe, porque a partir do momento que ele está dentro da unidade hospitalar, ele é de total responsabilidade da equipe médica daquele setor. O que é o nosso, o que é o papel da CASAI e do DICEI? É fazer o acompanhamento do atendimento, das condições de atendimento desse paciente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto